Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Luiz Carlos Burgos aqui. Como é que foram de Natal? Foi tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Tudo na tranquilidade, né? Então pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês como fazer uma conversão do número decimal pro número binário. Vocês sabem que, ou quem não sabe ainda, aqui no canal nós temos vários vídeos a respeito desse assunto, a eletrônica digital trabalha com dois níveis de tensão. Um nível mais baixo, chamado nível baixo, uma tensão mais baixa, nível baixo ou zero, e uma tensão mais alta, que é o nível alto ou um. Então a eletrônica digital trabalha com níveis zero e um, nível alto e nível baixo. Cada nível alto ou nível baixo chama-se bit, que é a menor unidade que nós temos na eletrônica digital. Então esses bits, que são números binários, porque eles só têm duas possibilidades, zero ou um, são utilizados nos mais diversos equipamentos eletrônicos, né? Praticamente todo equipamento eletrônico funciona com base na eletrônica digital. E hoje eu vou ensinar pra vocês como é que a gente faz pra converter o número decimal, que todo mundo conhece, no número binário que nem todo mundo conhece. A matemática binária é diferente da matemática convencional com números decimais, tá bom? A gente pode converter o número binário em decimal, né? O circuito eletrônico pode fazer isso, e podemos converter o número decimal em binário. Eu vou ensinar de um jeito bem fácil como fazer isso nesse vídeo. Mas antes, se você tá aqui pela primeira vez no canal, ou se você já é frequentador do canal e não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque você vai ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui todas as sextas, às 19 horas. Se você gosta do nosso material, pessoal, quiser ajudar o canal financeiramente, você pode tornar-se membro, clicando no botão Seja Membro, você ajuda o canal com um pequeno valor por mês, e nós oferecemos aí um material extra. Vídeos, cursos, lives e promoções exclusiva para os meus queridos patrões. Você que já é membro do canal Burgos Eletrônica, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. Pessoal, aproveitem, aí na descrição do vídeo tem o endereço das nossas lojas virtuales, aproveitem os últimos dias das promoções de Natal, você pode adquirir cursos individualmente ou em combo por preços bem bacana. Tá, pessoal? Aproveita aí os últimos dias da promoção de Natal da Burgos Eletrônica. Pessoal, então vamos ver como é que faz isso de um modo bem fácil. Primeira coisa que vocês vão prestar atenção, esses números que eu coloquei aqui em cima, são as potências de 2, porque o número binário tem duas opções, ou é 0 ou 1. Então, baseado no número 2, duas opções, nós temos as potências de 2. 2 elevado a 0, a potência 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1, a potência 1, é 2. 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, é 4. 2 elevado ao cubo, 2 elevado à terceira potência, é 8. 2 vezes 2, vezes 2, é 8. 2 elevado à quarta potência, é 16. A quinta potência, é 32. A sexta, é 64. A sétima, é 128. A oitava, é 256. A nona potência, é 1512. E a décima potência, multiplicando 2 vezes 2, 10 vezes, dá 1024. Então, esses números aqui, você vai ter que guardar, que a gente vai usar para essa conversão. Tá bom? Então, pessoal, a primeira coisa a fazer é pegar o número e ver desses números aqui, das potências de 2, qual é a que está mais próxima, acima do número. No caso 18, a mais próxima é 16, mas tem que ser acima, 32. 32 é 2 elevado à quinta potência. Então, para formar o número 18 em binário, eu vou precisar de 5 bits, porque 2 elevado à quinta potência. Como é que é? Eu pego o número, eu vou nas potências de 2 e ver qual é a mais próxima, acima. No caso, é 32. 32 é 2 elevado à quinta. Número 5. Então, são 5 bits, formando o número 18. O primeiro bit tem que ser 1. Por quê? Porque se o primeiro bit for 0, o primeiro bit da esquerda fosse 0, não precisaria de 5 bits, eu poderia usar 4. Como eu vou usar os 5 bits, obrigatoriamente, o primeiro da esquerda tem que ser 1. 1. Os demais, eu vou colocar, por enquanto, 0 para todo mundo. 0, 0, 0, 0. Ok? Então, o 18, o primeiro, são 5 bits, porque o mais próximo é 32, 2 elevado à quinta, são 5 bits. O primeiro é obrigatoriamente 1. Tá bom? Agora, nós vamos começar a trabalhar com os bits da direita para a esquerda. O primeiro bit da direita, bom, vamos lá. O número 18 é par ou ímpar? Como ele é par, o primeiro bit mais a direita, o primeiro bit da direita é 0. Como é que é? Se o número é par, esse bit aqui é 0. Se o número é ímpar, esse bit aqui é 1. Tá? Como é par, 0. Então, esse aqui é 0. O próximo. O próximo, você vai dividir 18 por 2. 18 por 2 dá 9. 9 é ímpar. Então, esse bit aqui é 1. Agora, vamos para o próximo. Você vai dividir o 9 por 2. 9 por 2 dá 4. Não tem problema que não dê exato. 9 por 2 é 4. 4 é par. Então, esse bit aqui é 0. O próximo é esse. 4 por 2, dividido por 2, é 2. 2 é par. Então, esse aqui é 0. Tá aqui o número binário correspondente ao 18. É 1, 0, 0, 1 e 0. Se você quiser converter ele em decimal para ver se dá certo, então, daqui para lá, da direita para a esquerda, é 1, 2, igual esses aqui. 1, 2, 4, 8, 16. Então, você vai nos bits que estão em nível 1. Esse daqui é o 2. Esse aqui é 2. 1, 2. 1 é 0, o 2 é 1. Então, esse aqui vale o número 2, em decimal. E esse aqui é o 16. 2, 4, 8, 16. Então, o 16 e o 2 estão em nível alto. 16 mais 2, quanto que dá? 18. Então, esse aqui é o binário correspondente ao 18. Vamos ao 123. Bom, vamos lá. 123. Qual é o que está mais próximo acima? É o 128. 128 é 2 elevado à sétima potência. Então, eu vou precisar de 7 bits. O primeiro é 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Agora, nós vamos da direita para a esquerda. Esse que está mais à direita. O 123 é par ou ímpar? Ímpar. Então, é 1. Quando o último número aqui, quando o número for ímpar, o último é bit 1. Se for par, o último é bit 0. Muito bem. 123. Vamos para o próximo. 123 dividido por 2 dá 61. 61. 61 é ímpar. Então, esse aqui é 1. 1. Próximo. 61 dividido por 2 dá 30. É par. Então, esse aqui é 0. 31 dividido por... 30 dividido por 2 dá 15. 30 dividido por 2 dá 15, que é ímpar. Esse aqui é 1. 15 dividido por 2 dá 7. Ímpar. 7 dividido por 2 dá 3, que é ímpar. Opa. Eu fiz 7 aqui, mas aqui é 0. Aqui é 1 também. Bom, vamos de novo. 123. Bom, o primeiro é 1. Esse aqui, como o número é ímpar, esse aqui é 1. O próximo, 123 dividido por 2 dá 61. Ímpar. Então, vai 1. Esse aqui, 61 dividido por 2 dá 30. É par. 30 dividido por 2 dá 15. É ímpar. 15 dividido por 2 dá 7. É ímpar. 7 dividido por 2 dá 2, 3. Ímpar. Então, esse aqui é o binário correspondente a 123. 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1. 0, 1 e 1. Vamos conferir? Vamos lá. 1 mais 2 dá 1 mais 2, 3. 1 mais 2, 3. 4, 0. 3 mais 8, 11. 11 mais 16, 27. 27. 27 mais 32, 59. 59 mais 64 dá 123. Está correto. Está? Então, esse aqui é o binário correspondente ao número 123. Por último, o 500. Qual deles está acima do 500? 512. O mais próximo. 512 é 2 elevado a 9. Então, precisa de 9 bits. O primeiro é 1. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bits para formar o número 500. Vamos lá. Começando do lado direito. 500 é par. Então, esse é 0. Próximo. 500 dividido por 2, 250. É par. Próximo. 250 dividido por 2, 125. É ímpar. Então, esse aqui é 1. 125 dividido por 2, 62. 62 é par. 62 dividido por 2, 62 dividido por 2, 31. É ímpar. 31 dividido por 2, 15. É ímpar. 15 dividido por 2, 7. Ímpar. 7 dividido por 2, 3. Ímpar. Esse aqui é o número 500. Esse aqui é o número binário correspondente a 500. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Vamos conferir? Vamos começar daqui para lá. Vamos lá. Aliás, daqui para lá. Esse aqui eu vou precisar da calculadora, tá, pessoal? Vou fazer. Vai ir mais rápido. Então, vamos lá. 1 e 2 é 0. Não conta. 4. 4. Esse aqui seria o 8. Esse aqui é o 16. Mais 16. Mais... Esse aqui é o 32. mais 64, mais 64, mais 128, mais 256. 2, 5, 6, 500. Tá? Então é assim que a gente faz, pessoal. Então, resumindo. Pega o número, vê qual que está mais próximo acima, vê que potência que é, é o número de bits. O primeiro bit da esquerda é 1. O primeiro bit é sempre 1. Sempre 1. O da direita, depende se o número for par, 0. Se o número for ímpar, 1. Par, 0. Ímpar, 1. E os outros você vai dividindo por 2 e vê se o resultado é par ou ímpar. Se for ímpar, é 1. Se for par, é 0. Tá? Até chegar nesse aqui, ó. Tá bom? Então é assim que a gente converte decimal pra binário de um jeito mais fácil de fazer. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Comentem à vontade aí. Por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.